Não quero em falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Olá, por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina, eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar-se. Sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção, eu vou ficar nesta cidade, vou voltar no sertão. Pois vejo-me, vindo, vindo, cheio da nova estação, eu sei de tudo, na querida viva, no meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, já deu ao jeito, gente jovem reunida. Minha dor é percebendo que apesar de termos feito tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Nossos ídolos ainda somos os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que é um passado e que não vê, é você que é um passado e que não vê. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência de plenitude, Estar em casa, guardando por Deus, guardando, morrendo por meu metal. Minha dor é percebendo que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, Como é que é? Obrigado.